Fala galera, como é que vocês estão? Eu vim aqui para mostrar a vocês a evolução do Wesley. Galera, olha a diferença que ele está colocando os bois bovinos na faixa, né galera? Ele está correndo no animal que é um show lá do Aras PFF e o Christian Bell também está lá, pois ele não estava sem animal e ele correu hoje se adaptando ao animal de esquerda. Ele tem apenas 3 dias para se apresentar, treinar para participar e o Wesley está dando sucesso nesse animal. A evolução do Wesley, por pouco tempo que ele começou a correr, né galera? Ele está muito bem, né? Na real de cela, na derrubada, vocês estão vendo aí, né galera? Ele está representando o cavalo do Aras PFF mais a Bat Vip, então comenta aí embaixo de 0 a 10 a evolução dele. Deus abençoe a todos nós e Nossa Senhora Aparecida. Valeu galera!